Marguilte, pouco caído de fel. Eu caí. Oi, oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Elden Ring aqui no canal. Vídeo passado, nós conseguimos passar por aquele portão e entramos finalmente no castelo. E agora a Graça tá me dizendo que o objetivo é pra lá, então vamos pra lá. Eu já tô vendo aqui que tem também um... Essa pedra de invocação está funcional agora. Ok. E aqui, sinal de invocação. Eita, o que é isso? Feiticeiro Roger. Invocar este cooperador? Isso é coisa do online? Acho que não. Bom, vou colocar aqui sim, pra ver qual é que é. Tá invocando ele. Ok. Uh, muito bem. Feiticeiro Roger. Ele tem aqui uma barra de vida. Talvez ele funcione igual os espíritos. Se essa vida acabar, ele vai sumir e não vai voltar mais. Olha só que belo castelo. Ah, eu tô sentindo que vai aparecer alguma coisa aqui. Bom, temos uma ceninha. Aqui. Sim, senhor. Intimidou. Intimidou o pão melão. Não vou mentir pra vocês. Ah, meu Deus. Não posso. Começamos bem. Começamos bem. Margit, o caído, the fell. Ok, tá. Mano do céu. Ó, foi atrás do nosso amiguinho. Nossa. Já tomou uma poção. Meu Deus, isso não vai ser fácil, gente. Ó. Rola, rola, pão melão. Nossa. Que tipo de ataque é esse? Ah, muito longe. Ok. Ok. Mais uma. Mais uma. Rola, rola, rola. Au, au, au. Ok. Nosso terceiro já tá quase morrendo. Eu posso chamar lobinhos. Vai, lobinho. Vamos, lobinhos. Mas é que eu acho que é bom pra ele. Ai, meu Deus do céu. Ok. Ok. Feiticeiro Roger morreu. Ai, pobre feiticeiro Roger. Use uma pôr, pão melão. Ó, os lobinhos. Agora aparece a névoa. Será que o nosso querido Roger pode vir? Roger pode vir. Muito obrigada. Eu quero, eu quero. Venha, Roger. Ai, vamos lá, pão melão. Você vai conseguir. Eu acho, não tenho certeza. Mas talvez esse daqui não seja muita opção. Talvez ele não seja o opcional. Daquele tipo que dá pra fugir. Ok, não sei se pegou ele. Acho que não. Tem que tomar cuidado com esse rabo dele. Bom, ele parece aqui. Eu já vou chamar nossos amiguinhos. Já vou chamar os amiguinhos. Dessa vez eu vou chamar a água viva. Pode ser que seja bem útil. Porque ela ataca de longe. Ó, muito longe. Aqui. Ok, rola. Ó, tá indo atrás do Roger. Ataque. Ai, eu acho que não pegou ele. Mais uma, mais uma, mais uma. Ele parece que tá no chão. Ok. Não, não. Esse martelo de novo não. 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 Ó, acho que pegou ele. Deus do céu. O Fregisseiro Roger morreu. Ai, Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Já vou tomar uma poçãozinha. Ele tá indo atrás da minha água viva. Ok. Roda, roda. Ó, ok. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Tadinha da minha água viva. Agora acho que não tem mais água viva. Não, mentira. Tem sim. Para, moço. Agora sim, a caboga viva. Roda, roda, roda. Ah, não. Eu morri. Puxa. Deixa aqui nos comentários qual o seu chute de quantas vezes eu vou morrer. Bora, pão melão. Ó. Já começo assim. Não. Eu tenho que pegar as minhas runas. Não posso ficar esquecendo. Apesar que eu acho que aqui já não tem mais nada. E vou chamar a nossa amiguinha água viva. Vamos lá, água viva. Ok. Ok. Essa espada é perigosa. Vai lá, feiticeiro Roger. Eu vou chamar ele de feiticeiro Roger. Eu sei que não é Roger, tá, galera? Vamos, vai. Rola, rola. Aí, ele caiu. Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Não, 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 não. Não, martelão não. Cuidado, Roger. Ó. Ataque grande. Não. Me pegou, me pegou. Me pegou e eu tenho que usar uma cura. Ó. Ele estava caído. Rola. Ok. 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 Mais um pouco. Agora rolo. Ok. Beleza, beleza. Ui. Ui. Não, água viva. Ó. Beleza. Já vou começar pedindo aqui ajuda da nossa amiguinha. Dessa vez ele começou de forma diferente. Cuidado, cuidado, cuidado. Já vou pegar aqui as minhas runas. E vamos lá. Cadê o bonitão? Vamos aqui por trás. Ataque. Aqui. Ok. Mais uma. Mais uma. Agora ele estava caído. Ok. Já vou tomar aqui uma. O objetivo é não morrer. O objetivo é não morrer. E matar o chefe. Ok. Já apareceu aquele machado. Ai, me pegou. Droga. Não, não. Vai atrás do Roger. Pobre Roger. Ah, ah, ah. Martelão. Martelão, martelão, martelão. Oh. Au. Mais uma. Ok. Empurralamos ele. Não, ele que me empurralou. Deixa eu ver se pode baixar. Dessa vez eu morri antes do feiticeiro Roger. Ah, eu caí. Tem que tomar cuidado pra não ficar na beirada. Vem, água viva. Nossa, devia ter esperado um pouquinho pra chamar água viva. Já, já começo como? Tomando aqui uma poçãozinha. Marcando o nosso amiguinho. Ó, ele tá focado aqui no outro. Então a gente usa a oportunidade. Tomei, tomei aqui. Mas a gente aproveita. Agora pra trás. Pra trás. Pega a runa. Ai, poupelou. Pega a runa. Ok. O que o Roger tá fazendo? Oh, essa foi bonita. Essa foi bonita. Vamos lá. Mais uma. Agora rola. Beleza. Aqui. Mais uma. Não, 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 não. Machadão, machadão. Aí. Aqui, ó. Oh, mais uma. Essa foi bonita. Essa foi bonita. Oh. Isso foi muito bom. Muito bom. Agora roda, roda, roda. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ah, tá aqui. Ó, o pobre feiticeiro Roger. Foi-se o feiticeiro Roger. Vamos lá. Ok. Caído. No chão. Agora roda, roda. Roda. Vamos lá. Vamos lá. O feiticeiro Roger não está mais entre nós. Ó. Olha. Ah, meu Deus do céu. Socorro, socorro. Ai, usa uma cura. Corre, corre. Me salva, fica. Água viva. Isso. Isso. Vai atrás da água viva. Beleza. Beleza. Doeu essa. Não doeu? Doeu. Ah, não. Não, não. 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 Ah, me pegou. Me pegou. Me pegou. Agora está indo atrás da água viva. Maggred, ou agulho caído. Mais uma conquista. Nossa primeira conquista. Parabéns, água-viva. Você conseguiu. E conseguimos uma bolsa de talismã. Ok, vamos. Ok. Muitas emoções. Muitas emoções. Agora apareceu ali a graça e minha água-viva foi embora. Eu achei que ela ficava comigo até ela morrer. E vocês viram, né? O golpe final foi da água-viva. E eu ainda tenho um frasquinho, mas eu acho que eu ganhei um frasco depois que ele morreu. Não tenho certeza, mas na edição eu consigo ver. Bom, agora apareceu pra mim como ele era um chefe, mesmo que eu apareça aqui, ele não vai voltar. E vamos descansar, né? Uh, minha querida Melina apareceu. É você que mandou ele? É você que mandou aquele chefe? Hum, ok. Outros igual como Alan, ir para a mesa redonda? Vamos. 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 Vamos dar a mãozinha. Ah, doleta. Vamos lá. Uh, conquista alcançada a mesa redonda. A mesa redonda é um lugar onde os maculados se reúnem, guiados pela graça. Devido a um pacto de não-agressão, o combate é proibido no local. Essa regra vale quando o ícone da mesa redonda é exibido. A mesa redonda está localizada fora deste mundo e é só possível chegar nela através da viagem rápida por locais de graça. Use o mapa para viajar para lá. Muito bem, mesa redonda, ok. Temos outros amigos aqui. Eu fiquei um pouco preocupada com a parte do tratado de não-agressão. Eles vão querer me agredir em algum momento? Eu posso conversar com eles. Sou pão melão, sou de novo aqui. Tá bom, muito obrigada. Mas por que vocês vão querer me matar? Bom, vamos conversar aqui com esse moço. Eu não sei o nome deles. Sim, eu sou do seu nome aqui. Agora, eu sei o nome. Será que é a mocinha de dois poços ou a mocinha roeira? Ok. E esse daqui com a roda em volta do pescoço? Eu sei que parece que ele é prisioneiro. Não é, moço? Obrigada. Eu sou Corrin, um homem da roda. Eu ensino incantagens. A força que nos entregou com os dois dedos. E exploramos os segredos da ordem de Então, um dia, se um dia, se um tarnished da roda em volta do pescoço, se tornar o Senhor Elden, eu posso conselá-los. Ok. Assurando a ordem contra a sua forma escrevendo a regra sobre os homens. Por favor, você ainda vê? A guia da graça. Tá falando da... Ah, tá, daquela luzinha. Sim, estou vendo. Wonderful news. Oh, meu irmão, muito raro. O que você diz? Quer aprender uma encantação dos dois dedos? Poder me ensinar um encantamento. Muito obrigada. Estudar encantamentos. Tá, eu... Ah, na verdade, ele quer me vender a encantamentos. Cura urgente. Cura. Cura para veneno. Fortificação de magia. Fortificação de fogo. Rejeição. Ah, chamas. E banquete de chamas. Eu vou fazer o seguinte. Antes de ficar vendo isso aqui, eu quero conversar mais com os três para ver se tem mais alguma coisa que eles querem me falar. Ah, qual o seu entusiasmo? Tá bom, no caso, ele está só me mostrando aqui novamente para ir para a lojinha dele. Tá. Eu não sei qual que é o nome desse maluquete, né? Mas tudo bem. Vamos conversar de novo com esse outro maluquete. Conselho também. Ok. Olha, eu... Eu sei que eu sou um aprendiz. Eu sei que eu sou um noob. Mas eu estou conseguindo. Vamos ver se ele quer falar mais alguma coisa. Tá. Fique à vontade. É, realmente, não tem mais nada a ser dito. Agora vamos falar com esse outro maluquete. Ok. Tá repetindo. Eu acho que está repetindo. Vamos continuar. Não, ele está realmente repetindo. Depois vamos ver se essa moça tal da Lânia é aquela moça do coração partido que a gente encontrou na cabana ou então aquela moça de dois rostos que a gente encontrou lá no início do jogo. Eu acho que é a moça loira. Agora que eu vi que tem isso aqui, ó. Descansar na mesa da graça perdida. Ok. Ok. Uma grande mesa. Agora eu quero dar uma olhada nos encantamentos. Nossa. Bom, esse, por exemplo, começando com o Pura Urgente. Efeito do Item Pura. Uma pequena quantidade de PV. Atributos necessários à inteligência 0. Fé 8. E Arcano 0. Tá. Então precisa de fé. Bom, Melão tem 9 de fé. Que é dizer que ele consegue. E o custo de PF vai ser de 16. Os dois dedos têm muita esperança nos maculados e acreditam que eles vão continuar lutando pelo seu dever. Mesmo que sejam feridos ou derrotados. É essa a descrição. Aqui, ó. Eu posso ver que os próximos, exceto este aqui, que é o A Chamas, Pô, Melão não consegue ainda por conta que tem fé baixa. Então só esse daqui e os chamas que eu consigo usar. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse. Acende momentaneamente uma chama na mão. A chama da ruína é a anatema da Térvore. Entretanto, às vezes, os profetas a veem dentro da fé da mesma forma. Infelizmente, quando isso ocorre, sua única recompensa é o banimento. Caramba! Esse encantamento foi originado de uma profecia sinistra. Acende momentaneamente uma chama na mão do Zoare. Esse encantamento pode ser lançado sem atraso após realizar outra ação. Interessante, interessante. Eu gostei, na verdade, dos dois. Eu só não sei ainda muito como que isso vai fazer. Então, estamos aqui para testar. Eu tenho 9 mil aqui de dinheirinhos. E eu não posso vender coisas para ele? Acho que não, hein? Eu vou comprar esse daqui, que é o Cura Urgente. E vou comprar o Chamas, que eu consigo usar. Aqui no inventário, em encantamentos, eles aparecem. Aqui na graça, parece que tem como ver a parte dos feitiços. Só que, pelo que eu recebi de informação, eu não consigo usar ainda, porque falta um item. Então, eu não vou ter como usar elas ainda. Então, vamos continuar explorando aqui a mesa redonda. Entrar em combate do Coliseu. Ok. Vamos deixar essa parte por último. O que temos aqui? Ok. Tem alguém martelando coisas. Vamos conversar. É realmente. Tipo, um copo acabou de chegar aqui. Vai dar no mesmo modo? Ok. Mestre Ferreiro Ilk. Posso fortalecer minha arma cinza da guerra? Duplicação de cinza da guerra? Vender. E sobre as correntes nas suas pernas? Vamos continuar conversando. É um prison. Ele não parece muito feliz. Ok. Você é um prisioneiro? Bom, ele disse que sim, né? Pão Melão. Ok. Ok. Bom, parece que não tem como continuar aqui a conversa com ele, mas posso dar uma olhada nesse fortalecimento de armas. Bom, itens necessários aqui, pedra de forja, temos. E até que sobe aqui bastante. Só o bônus de atributo que não vai subir. Mas por enquanto não quero fortalecer a arma. Que coisa, podemos duplicar uma cinza de guerra? Faz até que sentido, né? Mas o que precisa? Acho que é uma semente dourada, aquele símbolo. Ou uma lágrima dourada. Não sei qual dos dois é. Às vezes, olhando aqui em ajuda, aparece. E eu posso tentar vender já coisas pra ele também. Nós conseguimos aqui muitas dessas funas douradas. Inclusive, uma que vale 1.600 funas douradas aqui. Vamos vender. Eu posso aumentar aqui a quantia. Já fica mais fácil pra mim. As outras eu vou manter. Vamos continuar por aqui. Bom, aqui em cima temos essa porta. Mas não tem como interagir com ela. Antes de ir lá embaixo, eu quero ver o que tem aqui. Bom, temos uma moça. Oi, moça. Oi, moça. Ok, saudações. Oi, Fia. Ela também tá com o prisioneiro aqui. Você quer me abraçar? Deixar que ela dessegure e eu recusar. Será que ela é do mal? Não sei. Bom, vamos abraçá-lo. Ah, meu obrigado, grande campeão. Ok. Pomellanda aí. Um abraço. O novo Benson do Baldaquino. Muito bem. Ela comentou sobre isso. Ok, moça. Vamos dar uma olhada na descrição, né? Benson do Baldaquino usa PF para aumentar o equilíbrio temporariamente, bônus de atributo em força, destreza, inteligência, fé e arcano. Favor concedido por uma companheira do leito de morte, proteção de um templo oculto na forma de um quarto. Usa PF para aumentar o equilíbrio temporariamente. A benção permite que a pessoa esqueça todas as dores corporais. Na morte há apenas paz, pois na morte nada mais se sente. Caramba, que bonito. Pelo que eu entendi, eu consigo equipar como se fosse um talismã? Não, não é isso. Parece que eu posso usar ele uma vez, então eu posso colocar ele aqui na bolsa. Vai ser bem útil. Já está aqui guardado. Vamos continuar conversando com ela. Tá, podemos abraçar ela mesmo assim, mas como eu já tenho uma, eu acho que eu não ganho outra. Então eu vou dizer não, moça. A gente já abraçou. Bom, dando uma olhada, não parece ter mais ninguém por aqui. Então vamos descer. Uh, peraí, o que que é isso? Usar espelho? Ok, aplicar cosméticos. Espelho embaçado. Ó, aqui eu posso mudar o nome do personagem? Não, não quero mudar. Pomelão é pomelão. Mas posso mudar o tipo físico, posso mudar a idade, modelo base e apareça detalhada. Não quero, mas interessante. Vamos agora descer. Ok, eu consigo atravessar aquela néboa. Aliás, tem um daqueles, é, daquelas estátuas. Eu acho que é a estátua de demônio que eu consigo usar aquela espada. É, chave na verdade. Chave de espada de pedra. É realmente aqui. Eu posso usar para desbloquear aquilo, mas por enquanto não vou usar. Depois eu volto aqui. Aqui temos uma porta muito grande, mas não consigo interagir com ela. Acho que eu vou usar então a chave já aqui, parece interessante. Até agora eu já encontrei um dessas estátuas lá no início do jogo. E parece que tem alguma coisa bem legal, cheia de armadilhas por lá, mas deve ser um pouquinho mais avançado já. Isso aqui parece brilhante demais para ser comum. Ok, vasculhar baú de tesouro novo. Besta da tecla negra de crepus. Ok, que nome legal. Seta da chave negra. Muito obrigada, ganhamos uma arma nova. Já quero dar uma olhada. Inclusive parece que eu não posso usar porque eu não tenho destreza suficiente. A habilidade dela é chute. Vamos dar uma olhada na descrição. Besta preta com coronha longa, usada para tiros de longa distância. Tem um alcance muito longo. Arma de crepus que serviu os dois dedos das sombras da mesa redonda como seu principal confessor. A habilidade chute. Empurra o inimigo para trás com um chute alto. Eficaz contra inimigos em guarda e capaz de quebrar a postura do adversário. Às vezes uma ferramenta simples é a mais eficiente. De verdade parece muito interessante por conta da história do longa distância, né? Então o peso dela 5 não deve ser muita coisa. Mas o poder de ataque físico 68 e crítico 100. E alcance 47. Porém eu preciso de mais destreza. Eu vou colocar aqui para ver se ele deixa. Não é possível usar esse item de forma eficaz com os atributos atuais. Então realmente não consigo. Então vou até tirar ele aqui já. E aqui eu estou vendo outro. Nós não temos... Deixa eu... É, realmente não tenho nenhuma chave aqui para poder usar para ir para essa próxima parte. Então vamos esperar um pouco. Podemos seguir por aqui agora. De verdade não tem nada aqui. Eu não consigo bater nesses vasos. Agora vamos vir por aqui. Ó, tem mais gente para eu conversar. Oi moço. Você quer conversar comigo? Moço ou moça? Um cara de moço. Uh, novo. O que você quer? Eu consegui mais um gesto. E apareceu ali para mim um... Um... Um negocinho diferente na minha barra de vida. Tá aparecendo como se fosse um... Uma roupinha com uma seta para cima. E um quadrado vermelho com uma seta para baixo. Não sei o que é isso. Moço, você não quer conversar comigo não? Ô moço, moço, moço. Então vamos ver o que temos aqui, ó. Temos mais uma pessoa em volta e muitos livros. Desculpa, moço. Vamos conversar. É, eu acho que você está lendo bastante. O que quer dizer com convidado e não dizer nada? Eu vou perguntar. O que quer dizer com convidado e não dizer nada? O que quer dizer com convidado e não dizer nada? O que quer dizer com convidado. Se essas palavras ajudaram a qualquer significado para você. Seguire com a guia de graça. Bate a escala de os irmãos. E dê um invenção. E dê um grande runo. Faça isso e as portas para as regras no ronco. E você recebe a sabedoria dos dois dedos. Tá, basicamente Vamos te receber aqui depois Sem ser um convidado Se você se tornar o Elden Lord Vamos continuar conversando com ele Eu vou te dar uma recepção adequada depois Ah, tem esperança em congelando Ok, não tá muito afim do pessoal não Ah, já conversamos muito Eu acho que encerrou Vamos só ter certeza É aquele famoso sai daqui Bom, desculpa Acabei pegando aqui seus livros Mas tá tudo bem, tá tudo bem Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra baixo Uh, temos... O que que é isso? É uma pessoa? Gêmeas idosas Oferecer um sino, comprar e sair Como assim? Ó, vamos dar uma olhada aqui no shop delas O arco de runa Com o uso concede a benção de uma grande runa equipada Tá, não é um arco Não é um arco de arma Fragmento do anel Prishn despedaçado Ao ser usado concede a benção de uma grande runa equipada Mesmo que nenhuma grande runa esteja equipada Aumenta um pouco os PB máximo ao ser usado Dizem que o arco mais baixo do anel Prishn É a base na qual suas bençãos se acumulam Talvez este fragmento se origine daquele arco Temos aqui um anel de cifra branco Temos um anel de cifra azul Todos eles melhoram aqui, bônus de atributo Tem pedra de memória Aumenta os espaços de memória Interessante Mais uma chave de espada de pedra por 4 mil E aqui temos algumas armas, né? Adaga, espada longa, florete, cimitarra, machado de batalha Temos uma maçã Gente, eu sei que é massa, tá? Não é massa Tem lança curta, tem arco longo, tem selo de dedo Ok, o que que é isso? Um selo sagrado concedido por uma donzela dos dedos O qual serve de catalisador para lançar encantos sagrados Primeiro os encantos devem ser memorizados em um local da graça E um selo sagrado deve ser equipado para lançá-los Então acho que é isso aqui que eu preciso para poder usar os encantamentos Porém ele tá com um xizinho Quer dizer que eu não consigo usar ele ainda por algum motivo Ah, precisa de fé 10 E custa 800 Eu acho que vale a pena comprar e mais pra frente Quem sabe acabar usando ele Temos aqui um escudo igualzinho meu e armaduras É alma de cavaleiro, armadura de cavaleiro São melhores do que as minhas, eu acho Tem aqui um espelho falso do dedo enrolado Assume a aparência de um anfitrião de dedos Um dos implementos de ritual criados pelos maculados para enganar os invasores Interessante isso E por último esse espelho falso do anfitrião que assume a aparência de um cooperador Então por enquanto eu vou comprar somente esse selo de dedo E eu sei que não dá pra usar ele agora Mas eu vou deixar ele por enquanto lá no meu inventário E eu quero comprar essa chave aqui Temos bastante runas Porque eu quero atravessar aquela outra parte E se oferecer um sino? Nem um sino para oferecer Ok Por que elas querem um sino? Eu consigo conversar com elas? Não Você não quer falar comigo moço? Não Temos agora aqui Será que eu consigo abrir essa porta? Consigo A porta está bloqueada Não consigo O jogo me trollou Então vamos descer novamente Porque eu quero abrir aquela parte Agora sim Usar a chave? Sim Chave de espada de pedra é insuficiente? Por que insuficiente? Vou tentar novamente Ele não está me deixando usar Talvez então precise de duas E lá vai pomelão Ok Agora estou pobre Agora vamos ver se dá certo Deu certo Então realmente precisavam de duas Bom E vamos parar em uma espécie de cozinha Temos aqui mais um baúzinho E o que tem para mim? Livro de orações do assassino Antes de conferir Só ver se tem mais alguma coisa por aqui Não Também não tem nenhum personagem Livro de orações do assassino D é um clérigo erudito Para que ele aprenda novos encantamentos Abordagem do assassino E escuridão Não sei muito o que fazer com isso Mas talvez ela na chama tenha alguma coisa Porém aqui não aparece na parte de feitiços Nos resta agora entrar nesse combate do coliseu Porém antes acho que é bom a gente usar as runas Aqui na parte de subir de nível Não sobraram muitas runas Isso que é ruim né Eu acho que eu vou tentar subir aqui Fé 1 Para poder ver aquela história dos encantamentos Já que eu preciso de Fé 10 E vou aumentar a força Agora sim eu consigo usar ela E ela entra aqui em equipamentos Para eu colocar Tá bem E eu acho que eu não vou poder usar ela aqui É, ela não está me deixando Eu vou ter que testar em outro local Tem aqui esse combate do coliseu Não sei se é coisa do online Vamos entrar para ver o que é Nenhuma regra do coliseu disponível para seleção Ok, então realmente é coisa do online Porque eu estou como offline E ele não está me deixando entrar Uma dúvida Será que essa donzela É aquela moça Que realmente o cara estava falando Talvez eu consiga conversar com ela Novamente se eu for para lá Colina da Tormenta Moça, você está aqui? Moça Eu quero conversar com você Prazer te ver A menos Eu ainda não cheguei lá, moça Ela não quer conversar mais comigo Então vamos voltar aqui para Marketing ou Ouro Caído Para continuar Porém, isso vai ficar para o próximo vídeo Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.